A vida não é fácil, também não é impossível Se está com Deus, é Ele quem guia o seu destino Coisas inimagináveis podem acontecer E para isso, basta você crer Se está correndo atrás de um sonho Corra em silêncio, porque sentindo a sua amiga Até seu inimigo ficará sabendo Passando silêncio a sua arma Acredite em você e no que é capaz de fazer A vida só vai ser ruim se você desistir Se desistir, você nunca saberá Se vai conseguir, sonhe alto e comece Pequeno, porque sempre haverá dificuldades Pelo caminho, perante a dificuldade como aprendizado Como disse, desde a vida não é fácil Forte aquele que encontra forças em meia fraqueza Não desiste, não importa o que aconteça Levanta esta cabeça e agradeça Peça abenço a Deus por mais um dia seu Por mais um dia seu Deus nunca nos esqueceu E afaste daqueles que te jogam pelo passado Que deu passado de se bater Aprendizado para que no presente não se passe errado Deus está do seu lado, sua moral inabalável A morte que traz a cura, ele bateu Pecados assim é Deus, uma fonte interminável Venha a ter-me sempre a seu lado Venha a ter-me sempre a seu lado Você vai vencer Que eu te dará forças para continuar Não precisa se preocupar Venha a ter-me sempre a sua vida Venha a ter-me sempre a sua vida